Eita! Começando o dia com o controle! Olha aí! Colocando todo mundo ali. É balança, né? É. Todo mundo pra balança. Eu tô de briga ali também, né? Polícia aqui, ó. Só mandando encostar. Caminha aqui de Zaragoza. O povo que tá vindo de Zaragoza e a gente indo. Olá, pessoal! Tudo que já é com vocês? Espero bem que sim! Que nós começamos o vídeo de onde? Em Espanha. Vocês viram aí o controle que nós passamos. Aí fomos pra Zaragoza. Vamos contar a vida aí? Vamos pra Zaragoza. Deixamos lá um reboque pra carregar. Saímos da empresa. Vamos fazer nossa pausa. Saímos de noite. Tava umas 11 horas da noite. Nós iniciamos o nosso trabalho, né? Realmente. Então já estamos aí, ó. Com a noite toda rodada. Agora são 3 horas da tarde. Já estamos na França. E deixar a Chibi cumprimentar vocês. E a gente já mostra a estrada e a gente continua falando mais. Aqui tá marcando 12 graus. Tá um tempinho bom. A Chibi vai falar agora. Tá muito ocupado. Tá ocupadíssimo ali. Tratando de negócios. Beleza. Tô no telefone. Beleza, pessoal. É isso aí. Como é que tá suas fazendas? Tá tudo certinho? Tá tudo certo. Controlando aqui as minhas posses aqui pelo telefone. Mas tá tudo jóia. Tudo tranquilo. Vamos aí. Vamos usar mais uma descarga. Tá cansativo. Mas nós vamos chinelar aí pra descarregar hoje. É isso aí. Então vamos aqui virar o... Pra frente. A câmera pra frente. E saber qual é o nosso destino. Então mostrando aí um pouquinho aqui da A1. Nós estamos aqui por França. Nós estamos a 156 quilômetros do nosso cliente. Que vai sendo na Bélgica. Vamos tentar descarregar aí por volta das 5 da tarde. Então a gente vai fazer esse trajeto aqui. Aqui é só a autoestrada. Só três faixinhas. Daqui a pouco a gente vai estar chegando por Lili. Então ali a gente deve pegar um trânsito maior. Então a gente vai aí filmando tudo pra vocês. Então a gente já tá aí. Eu no total já tô com 6 horas e 5 minutos. Chibre está com quase 9, né? É. Com papelzinho. Deixa eu ver o papelzinho de Chibre aqui. 8, 4, 5, 6, 7, 8, 9 horas. Chibre já tá com 9 horas. Eu com 6. Porque agora eu que chego no cliente, né? Os 155 quilômetros aqui sou eu que faço. Eu que termino a jornada aí do dia. Então bora pra gente poder ver o cliente onde é. Porque esse cliente é novo, né Chibre? Não. É não? Ah, então como eu vi um nome diferente eu pensei que fosse. Então vamos lá ver. Eu até esqueci qual é o nome do cliente. Mas depois a gente vê e passa pra vocês. É na Bélgica. Então vamos filmar um pouquinho de França e um pouquinho da Bélgica pra vocês, tá bom? Então já vai acelerando a mão no like se inscrevendo se você ainda não é inscrito ativando o sininho Ah, e tem gente falando assim Ah, tem muitos dias que eu não vejo vídeos de vocês, gente. É fácil. Vocês entram no YouTube É só você ir na aba vídeos ali tem todos os vídeos na sequência, tá? Do último até lá achar o primeiro o primeiro vídeo do canal, tá bom? Então a gente tá sempre postando vídeo aí pra vocês pelo menos a cada dois dias depende aí da situação do nosso cansaço das nossas viagens então a gente vai sempre postando vídeo pra vocês. Então bora lá procurar aí quem tá perdido aí nos vídeos pra poder não perder nenhum conteúdo tá bom? Bora, daqui a pouquinho a gente mostra mais estrada. Já estamos por Lili, minha gente já passamos ali um trânsito mais sério agora já estamos aqui já a sair do centro já está até as placas aqui já dizendo que tá tudo fluido porque até que a gente deu sorte de não pegar muito trânsito ali então agora a gente vai seguir aqui pra fronteira da Bélgica a gente vai aqui a gente vai seguir a gente vai seguir para Gandhi que é a gente a gente fala assim, né? Mas estamos aí ainda a 85 quilômetros do nosso destino final pra poder descarregar a gente tá carregado um... Têxtil Têxtil então é isso só queria mostrar um pouquinho aqui pra vocês mas pensei que fosse pegar mais trânsito mas não peguei nada não foi mesmo tranquilinho tranquilinho então a gente volta a conversar quando estiver chegando na Bélgica que já tem... volta pouquinho né? Chico, volta um pelinho volta 10 minutos volta um pelinho pra poder a gente chegar na Bélgica então a gente já já filma aí pra vocês a nossa chegada na Bélgica É, do nosso lado tudo tranquilo mas olha só o outro lado como que tá o trânsito quem tá indo pra Lille tá tudo parado uma fila enorme aí vejam só quem tá daquele lado que tá com o horário apertado já é o vice já não vai chegar onde queria né? já tem aqui eu acho que uns dois quilômetros aí que eu tô vendo e não sei se ali já termina aí, ó olha só também que a gente tem dado sorte de não pegar do nosso lado mas que hoje hoje a gente não pode perder tempo a gente tem muito trabalho a fazer a gente tem que descarregar hoje previsão pra descargar é hoje nós saímos de ontem de Zaragoza pra descarregar hoje e não podemos perder tempo não não perdemos não podemos quer dizer o shopping lotado também do lado direito e tem é ou só na rua vai até a fronteira pois pelo jeito vai até a fronteira mas é pelos vistos sim então vamos lá ver isso todos juntos com o mesmo foco ajudar ajudar a quem precisa com muito amor inspiração inspiração vamos abrindo os corações todos juntos o mesmo foco já estamos na Bélgica a 5km do nosso cliente aqui tem umas obras acontecendo pode ver aí a faixa amarela do outro lado também bastante trânsito muito parado aí do outro lado e aqui está as obras estão aumentando sei lá o que eles estão fazendo aqui acho que não sei se estão aumentando ou se é só consertando fazendo uma reforma então a gente vai aqui seguindo aqui para o nosso cliente pode ver que o tempo deu uma mudada já já está escurecendo rápido e agora 5 da tarde 5 e ponto 17 horas em ponto e já está querendo já anoitecer vendo o pessoal aí trabalhando vou mostrar aí para vocês aí coloca essa proteção aqui eles ficam trabalhando fazendo o que tem que fazer estão colocando também essas barras aí essa proteção aí no chão uma já é de cima e do outro lado tudo parado aí vocês já tem o canteiro de obra deles aqui e aqui a gente é proibido ultrapassar é cinquentinha isso aqui é o que? uma grua? não é para furar para furar aí está o tamanho do parafuso é um parafuso? é uma porta é um parafuso? é tipo uma broca gigante uma broca isso broca enorme é para furar para colocar o esporte ó massa eu acho interessante essas máquinas aí que eles criam para poder facilitar o trabalho do pessoal aí cria cada máquina que nós é enorme eles não sabem nem como eles conseguem manusear essas máquinas é enorme os pneus também é enorme então a gente vai estar aqui agora 3km 3 de 100 aqui qual o nome desse lugar aqui Chico além de ser gente tem outro nome? não é gente é gente é gente é gente o nome do lugar é gente é gente é gente é gente o nome que eu pronuncia aqui é Gandhi né? Gandhi Gandhi é gente isso aqui é o do que? do lado aqui do santo carpo que passou isso aqui é para carrega um carro carro aí é é tem um monte de antia indústria muita fumaça muito chaminé e ah é deve ser para esses trens aí também né carrega esses carros olha aqui ó tem aqui o trem e aí costuma tem até navio aí na frente para carregar bem não saiu 1km 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 tiba aí é o nosso GPS GPS aí eu também estou ligado aqui no meu marcando aí 1.900 cliente e vocês gente querem ganhar um GPS não esqueçam de participar aí da doação para a nossa instituição deste ano que aí você concorre concorre a um GPS novinho novinho zerado acho que deve estar aí uns 700 nós vamos ouvir um monte de GPS aí funcionando então manda seu comprovante lá para o Carlos fala que vocês estão vindo do nosso canal batire e vai gerar um código PX para vocês que é o código do nosso canal e vamos ver se vai sair ganhador aqui do nosso canal espero que seja um de vocês que acompanha a gente para poder ganhar esse GPS aí do jogo da barba 2021 galera contando aí com a colaboração de vocês seja com qualquer valor tá bom desligar aqui só para não ficar muito longo por causa desse sinal aqui a 400 metros virar a direita virar a direita aqui a gente já está chegando 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 você sabe o nome do cliente você sabe onde é? sim a gente já veio aqui mas já tem um tempinho não? é ou eu não estou lembrando ainda não eu sou fraco para lembrar de cliente gente estou fraco está quase Chico nasceu para esse não é Chico? estou até já vendo a lua ali a lua já está saindo já tanto que já está escurecendo inverno e início 10 graus já baixou a temperatura também depois vira para o seu lado vira a esquina depois o seu destino virará à direita vira aí mas eu entro aqui não não é o final da rua é porque o meu já está aqui é o final da rua está próximo agora eu lembro dele agora eu lembro do cliente ali no final perto de onde está esse caminhão parado bilhete 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 aqui dependendo do tempo que a gente demorar para descarregar você para lá na frente desse caminhão para descarregar dependendo do tempo que a gente demorar aqui para descarregar já dá para a gente fazer a pausa aqui mesmo então a gente vai entrar não vai lá na frente para eu entrar lá no escritório aqui aí dependendo a gente se demorar muito que a gente saiu às 11 horas olha aí tanta pergunta tanta coisa deixa eu falar deixa eu falar vai fazendo suas coisas doido aí dependendo do do tempo que a gente demorar aqui a gente faz pausa aqui mesmo porque aqui dá para ficar porque se for rápido ainda dá para a gente andar para outro parque ou outro lugar a gente tem que sair em umas 11 11 e meia por aí então se tiver o negócio vai até frio dependendo nós temos horário até as 8 não a gente quer aparecer gente aparecido quer aparecer o povo que adora aparecer então é isso vamos lá ver daqui a pouquinho a gente fecha esse vídeo são 17 horas e 7 minutos vamos ver que horas que a gente vai terminar aqui então fui pronto gente já estamos aqui paradinhos na rua aqui onde eu falei com vocês que poderia ter algum lugar então agora nós vamos vou pôr aqui aí o Steve vai dar uma olhadinha se aparece nós dois que agora nós já estamos com a golpula novamente acho que está precisando nós dois vai conferir tá aqui tá aqui tá aqui nosso troço é vamos ver então a gente é parece sim conseguiu aqui uma vaguinha onde eu falei com vocês já estamos vazios e agora a gente vai fazer o que? a gente vai descansar um pouquinho dormir é isso aí porque nós já estamos dormir que eu estou com os olhos meio cansado a gente está assim já mas então gestão vazio missão cumprida mais o cliente satisfeito aí agora a gente vai fazer pausa porque demorou nós chegamos aqui era umas 5 e pouco né agora são 19 horas e 58 minutos mais um pouquinho a gente ficava até sem horário né faltou pouco né pra hora que nós começamos ontem já quase que fica as 21 horas aí de amplitude quase 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 já ainda bem que tem esse lugar aqui pra poder a gente ficar né porque senão é não é um lugar né porque nós estamos de frente aqui com uns cais aqui né espero que ninguém venha acordar a gente pra poder ter que sair daqui de noite tá muito muito chateado se isso acontecer não mas é gente então ó fazer nossa pausa merecida amanhã é outro dia então vamos nessa baixar essas caminhas maravilhosas que dormir sofá já que já está ligada vai ficar quentinho e vai lá se dá seu recado barbudo isso aí pessoal abraço pra todo mundo a barba já tá aí bem grande aí o pessoal aí que puder colaborar vamos fazer com a nossa campanha seja uma campanha bacana esse ano igual a do ano passado ou até melhor né então é isso aí um abraço pra todo mundo e até o próximo vídeo e a gente vai se vendo pois é gente então abraço aí pra todos os idosos do lar de idosos Maria Tereza da Lamarta em Vilhena beijo aí pra vocês pras pessoas que cuidam desses nossos idosos aí e ajude aí vou deixar no final agora do vídeo o número da conta você pode fazer como pix ou também como transferência na lotérica transferência de casa no banco ali no envelopinho dá pra fazer de qualquer forma qualquer valor já é bem vindo é isso aí então até o próximo vídeo galera e vamos ó vamos roncar né dia o sofá já tá ligado falei né que o sofá tá ligado já falou o sofá ligadinho pra poder aquecer a caminha não vejo a hora de encostar e dormir é então bora até o próximo vídeo até o próximo